Ali também estava a tal Tuxa que perdeu a mãe aos 8 anos e que tinha perdido o pai há um ano e tal, quando foi, portanto, agora passaram dois anos. A Tuxa acha que apesar deste momento muito bonito que está a viver, que a vida para si foi, vamos dizer, madrasta, difícil, enfim? É, Patreza, acho que a vida, acho que tudo o que eu sou hoje é porque eu tive uma infância muito triste, um passado muito, muito triste, que foi a perda de muita gente que eu amo. Acho que chegou o momento de Deus abrir as portas para mim também. Aí esqueci de dizer que eu também consegui trazer o meu irmão, que eu falava muito que eu queria estudar. Consegui trazê-lo, estava já na universidade. Olha que bom. E foi uma bênção, acho que a vida agora está mesmo a sorrir. A vida porque foi amarga, agora tem outro sabor. É verdade, Tereza. Mas este ano que passou, portanto, 2017, foi um ano de dor, foi o melhor ano da sua vida? Enfim, até agora, claro. Foi o melhor ano da minha vida. Epá, começou mal, mas depois sou bênção, sou bênção, sou bênção. Até agora, graças a Deus, não tenho motivos de queixa, só agradecer que tudo ocorra bem. Ainda bem. E esta, sou simpática, mas não levo desaforo para casa. Essa tuxa mais, agora neste instante, não como bebeu, é muito pequenino, Mas essa tuxa que dizia tudo o que pensava, e rapidamente, se bem me lembro, continua a exercer? Epá, continua, mas acho que quando nós somos mãe, muda sempre alguma coisa. Acho que agora estou um pouquinho mais calma, estou mais paciente. Sou simpática, como disse, mas também quando estou brava, até na minha casa, todo o meu marido, o meu irmão. A fera está um bocadinho mais mansa, agora que tem cria, é uma cria mais pequenina. Não estou sempre calma agora. É a felicidade que faz isso. É verdade. Mas também dizia, eu odeio, eu odeio barrigudos e baixinhos. Portanto, pressupondo, já que eu não conheço o seu marido, que ele seja alto e que esteja proibido de engordar. Ora, é proibido. Olha, agora com o frio, o meu marido diz, Aí hoje não vou treinar, hoje nem vale a pena, é melhor levantar, põe a roupa e vai treinar. Nunca era aqui um gordo por causa do frio. E ele está sempre, oitadinho até ficou constipado até. Ele chegou, aspirou. Ela dizia, ela está mais mansa, valeu meu Deus. Anda, já pôs ginásio aqui. Ele chegou, aspirou, o senhor diz, o que é que se passa? Aí apanhou um resfriado, disse, sim, tem as que correm, não pode fazer nada, já está de três dias sem treinar. Olha, ele diz que eu sou muito exigente, mas acho que é pro bem dele, né? Porque eu não vou me querer uma preta assim como eu, desculpa, três a cinco afinações de fábrica com um gordo aí à frente de mim. Desculpa, não posso. Uma mulher linda tem que ter um homem jeitoso ao lado. Claro, tem que ter um homem jeitoso ao lado. Claro, é, e só por preguiça, aliás, o que queria era um italiano, português ou espanhol, queria um macho latino, um Dom Juan. Mas o macho latino é uma coisa completamente positiva. Há latinas que não aguentam o macho latino. É verdade. Mas ele de machista não tem nada. Não, não tem nada. Então é o macho latino em que aspecto? É pá, ô Tereza, meus gostos são estranhos. Os meus gatos... Ô Tereza, posso falar? Sim. É pá, eu sempre gostei de ter aqueles gatos a sério, de fazer novela.